Boa tarde galera, tudo bom? Todo mundo acordado? Beleza, vamos lá. Bom, meu nome é Ivan Mirizola, eu sou da área de serviços da consultoria da SAP. Eu pertenço a um hub regional que se chama New Solutions e eu vou apresentar para vocês hoje a ferramenta que se chama Web IDE. Quem é developer aqui, levanta a mão. Quem trabalha já com UI5? Alguns. E Fiore? Desenvolvimento Fiore? Tá bom, legal. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Bom, então vai ser legal para vocês que não conhecem ainda a parte Fiore e a parte de SAPUI5, até para vocês entenderem um pouquinho como, até como criar algum aplicativo em cima dessa tecnologia. Bom, a agenda aqui é a introdução ao Web IDE. Web IDE, eu vou falar depois do Web IDE, eu vou falar um pouquinho sobre como fazer o desenvolvimento em cima de uma aplicação web, em cima dessa ferramenta. e depois eu vou dar um pouquinho do roadmap dessa ferramenta. Aqui a gente tinha colocado também, dentro dessa mesma agenda de hoje, o roadmap do SMP. O roadmap do SMP é bem extenso, tá? A gente fala de roadmap, vai desde o Application Server até a parte do SDK e tem outros componentes de mobilidade que entraram dentro do SMP, que antes a gente chamava de SUP, agora na 2.3 virou SMP e aí na 3.0 a gente está incorporando uma porção de novas tecnologias num runtime único. Eu vou ver se eu consigo falar de tudo para vocês, não sei se vai dar tempo, mas se vocês tiverem mais interesse em ver o que a gente está falando aqui de Web IDE, que eu acho que é o mais legal, eu posso falar mais. A outra coisa é que todo o roadmap que está dentro dessa apresentação e o roadmap tanto do SMP como do Web IDE está sujeito a mudanças, porque esses produtos são muito novos, muito recentes. Então... Bom, o que é o Web IDE? O Web IDE, para quem conhece um pouquinho de Rana, já ouviu falar de River, o Web IDE é uma evolução da ferramenta River que você tem hoje dentro do Access Engine. Ela vai ser a nova direção para desenvolvimento de aplicativos com a nova padronagem, a nova roupagem que a gente tem de Wi-Fi e Fiori. onde é que a gente encontra hoje o aplicativo, a IDE, o Web IDE, dentro do HANA Cloud Platform, e no Access Engine que está no roadmap, é uma versão futura que vai sair. Para quem que é voltado, para vocês que são desenvolvedores, até para o pessoal que é funcional, que tem que fazer mock-up de tela, visualizar aí o look and feel, o layout das telas que estão sendo desenvolvidas, é interessante aprender um pouquinho, e os designers de aplicativos também é bem interessante. Bom, falando um pouquinho aqui de quando que essa ferramenta vai estar disponível, hoje ela está liberada, algumas funcionalidades, ela está em versão trial, né? A versão que a gente consegue visualizar e a que eu vou demonstrar hoje para vocês, ela foi liberada no Decode, ela tem algumas restrições, está faltando algumas coisas para o aplicativo funcionar 100%, mas vocês vão ver aqui o que a ferramenta é capaz de fazer, ainda está evoluindo, obviamente a gente vai mostrar aqui o que está faltando do aplicativo. O Web IDE, então, serve para atender todas essas demandas. Então, como eu falei lá, quem conhece o Web Builder, o Web Builder está sendo incorporado dentro dessa ferramenta, o Web Designer, todas aquelas ferramentas, Fiori Toolkit, o Productivity Gateway, e as ferramentas que você tem dentro do Eclipse, tudo isso daí vai convergir para uma ferramenta que se chama Web IDE. É, obviamente, aqui a gente está falando dentro da SAP, são vários times, são vários gerentes de produtos, cada um desses produtos que vocês estão vendo aqui, cada um tem um gerente de produto, cada um dá a sua direção para esse produto, e por final acaba sendo um jogo político dentro da própria SAP, para conseguir trazer tudo isso para essa ferramenta única, mas a grande probabilidade é que isso aconteça de fato, porque a ferramenta é bem completa, vocês vão ver aqui daqui a pouco. Se alguém tiver alguma dúvida, só levanta a mão, tá? Eu vou falar aqui, eu vou passar por isso aqui rapidamente, porque a demo é um pouquinho extensa. Bom, a ferramenta é a Web, é uma URL que você vai abrir, é uma ferramenta Web que você consegue desenvolver os aplicativos UI5 e Fiori, eles têm os templates desses aplicativos disponíveis lá na ferramenta, tá? Você cria novos projetos, aqui a gente viu o Fábio falar um pouquinho do GitHub, né? Todo código fonte que vocês têm aqui dentro dessa ferramenta, você consegue fazer integração com o GitHub. Então, por exemplo, o projeto que você está criando aqui, todos os arquivos, a definição do model, do view e do controller que você está criando para o seu aplicativo, você pode integrar com o GitHub e fazer o desenvolvimento em grupo também, tá? Além disso, para as versões novas que vão sair, a gente vai ter mais templates, então aqui vocês vão ver, vocês vão ver se só tem dois tipos de template aqui atualmente, e aí as versões, como é uma ferramenta Web, ela está na nuvem, vocês vão ver que a ferramenta vai evoluir, vai começar a trazer mais possibilidades, mais templates, inclusive templates visuais do próprio SAP Fiori, tá? Legal que é dizer que a gente tem um pouquinho aqui também do what you see is what you get, né? Ele tem um editor de layout de tela, lá dentro do editor de layout de tela, eu consigo só arrastar e soltar, igual a gente tinha no App Builder. Ele tem também o Code Editor, tudo isso dentro do browser, que você consegue editar e visualizar, tá? Uma coisa legal também que tem dentro da ferramenta é a possibilidade de você, conforme você vai modificando o seu código, você vai conseguir visualizar o código dentro do próprio browser, né? Então, eu tenho lá uma execução e uma simulação do código rodando no dispositivo móvel, e aí você consegue visualizar o aplicativo tanto no browser, ele tem também um botãozinho onde você clica que você consegue visualizar o QR Code, você via câmera do dispositivo, você recebe a URL desse aplicativo no dispositivo móvel, para você poder visualizar também no dispositivo móvel, tá? Ele é bem interessante. Acho que aqui é um pouquinho do que eu já tinha falado, né? A única diferença é que também, dentro desse aplicativo, como ele vai estar integrado na nuvem, ele está integrado com os aplicativos que a gente tem do HANA Cloud Platform. Então, dentro do aplicativo, você tem possibilidade de importar o código fonte de um aplicativo Fiore que está na nuvem, tá? E ali dentro, você consegue criar os extension points, você consegue modificar o código de um aplicativo pré-existente, ele só basta você importar o código fonte aqui dentro e ele vai manipular o código para você. Então, de novo, como é que ele está, a arquitetura que está por trás disso tudo, né? Esse produto está baseado no HANA Cloud Platform e ele tem dentro do HANA Cloud Platform, ele tem o Orion, que é o runtime dessa ferramenta que a gente tem. A ferramenta permite também você desenvolver novos plugins, então é possível que você tenha integradores aí onde você vai conseguir colocar outros plugins para conectar com outros sistemas. e você tem os templates, como eu havia falado, dentro do produto, você tem os templates para você conectar, para você criar novos aplicativos e você poder desenvolver também os seus templates para acelerar o processo de criação de aplicativos. Ele conecta principalmente com serviços o data e aí tem uma outra infinidade de possibilidades para você conectar também com os serviços que estão na nuvem. Bom, eu vou começar aqui então a demo. A demo a gente tem basicamente que baixar o Eclipse Orion, isso daqui tudo está dentro da SAP, tem um diretório, eu vou colocar aqui o link, não deu tempo de eu colocar o link para vocês na apresentação, a hora que a gente distribuir para vocês vai chegar já com o link. para baixar esse software e também o how to que você pode utilizar. Eu falei aqui que é uma ferramenta web, ela também está disponível na nuvem, então se a gente buscar aqui... Eu vou ter que colocar o link para vocês porque acabei mexendo na minha máquina, saiu do histórico aqui. mas eu poderia abrir o trial da versão web que tem dentro do HANA Cloud Platform, se vocês tiverem o diretório, a URL direitinho, vocês vão achar lá dentro, tem um trial para o Web IDE. Vai ser o mesmo efeito, a gente vai ver aqui como instalar também a versão que dá para você instalar no seu desktop. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui, eu vou criar aqui uma pasta chamada Web IDE. E eu vou trazer para dentro dessa pasta o Eclipse. E eu vou trazer o Director. E aí, aqui, tem os plugins que habilitam o Web IDE. Eu já deixei aqui no jeito a linha de comando que eu preciso para fazer a instalação desse plugin. Vou só esperar, ele está descarregando aqui. Se eu não tiver errado nenhum passo, ele vai instalar aqui o Web IDE para mim. Mas demora um pouquinho, tá? É um processo um pouquinho demorado. Ainda mais minha máquina que está bem carregada de aplicativos. É a máquina pessoal aqui. Enquanto ele está instalando... Oi, Ivan, ele fica então como alternativa entre o uso da web ou local? Ele fica como uma alternativa para você instalar. Essa versão que eu estou usando aqui é uma versão trial também. Tanto essa versão que está baixada aqui na minha máquina como a versão que tem no HANA Cloud Platform são versões trial. Bom, ela instalou aqui, apresentou aqui um tempo para instalar. Uma coisa importante, se vocês quiserem tentar isso na máquina de vocês, é tomar cuidado com essa porta, né? Eu tenho outra coisa rodando aqui nessa porta, então eu vou trocar essa porta para 9090. E aí eu vou estartar aqui o runtime. Assim que ele terminar de executar, ele vai aparecer aqui essa parte de indexação e está pronto para ser executado. A URL dele é essa daqui, localhost 9090, web ideia index. A primeira coisa que eu tenho que fazer para utilizar a ferramenta é criar um login. Então, essa aqui é a ferramenta. A ferramenta está rodando na minha máquina agora. Eu tenho uma ferramenta igualzinho, mesmo o visual que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver quando vocês acessarem o HANA Trial. E aí o que eu posso fazer aqui é já iniciar um desenvolvimento, tá? Então, como a gente tinha falado, eu tenho aqui a possibilidade de importar o aplicativo Fiore ou da minha máquina lá do Eclipse, o projeto Eclipse que eu criei. Eu consigo importar ele aqui. consigo importar diretamente do HANA Cloud Platform e também consigo importar de um sistema ABAP que eu tenho conexão entre esse sistema e o sistema ABAP onde está o aplicativo. Ok? Também consigo exportar o projeto, uma vez criado. Aí eu tenho algumas funcionalidades. A gente estava vendo aqui a parte da integração com o Git. Eu consigo buscar alguma coisa de um repositório, um projeto de um repositório Git ou publicar e comitar as coisas lá no projeto Git. Aqui a parte de Outline. Se vocês estiverem com o aplicativo aberto, a gente vai ver isso depois. A gente tem a estrutura do layout da tela que a gente está visualizando. Um pouquinho da parte do histórico. Aqui tem uma parte de pesquisa dentro do conteúdo do que você está desenvolvendo ou de arquivos. E algumas dicas, tá? A referência e tal. Bom, vamos partir então para criar um projetinho novo aqui. Bom, primeiro passo, né? Como isso daqui a gente está falando de uma versão que está rodando na minha máquina, eu aqui não tenho a ferramenta para criar os destinations que eu preciso. Lá no HANA Cloud eu consigo criar pela ferramenta de destinations que eu tenho disponível. Aqui eu preciso criar manualmente. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que entrar dentro desse diretório, tá? Service destinations. Eu vou criar um arquivinho texto lá dentro. Eu já tenho esse arquivo texto criado, mas aí a gente pode só simplesmente copiar e colar. que é esse arquivo aqui. Configmaster, destinations, ele já está aqui. Para a gente visualizar o que esse arquivo é. Então, ele tem lá uma descrição, ele tem um hostname. Aqui eu estou usando o SAP ES1, né? Que é um ambiente público na internet onde você pode utilizar serviços a data. Então, eu tenho um serviço a data lá. Eu vou utilizar aqui o Flight Get List, aquela aplicativa que a gente tem. Como ele é uma aplicação que está na minha máquina, eu vou precisar parar aqui o serviço e startar de novo. Lá na nuvem, a gente não tem esse problema. Uma vez que eu criei o usuário, a próxima vez que eu for logar na ferramenta, eu não preciso mais criar de novo. O usuário tem aqui o login. Então, eu vou usar o meu login aqui dentro. E aí eu posso iniciar a criação do meu projeto. Eu vou dar aqui um nome qualquer. Aqui é o nome que ele vai aparecer para o projeto. Perdão. Aqui, lembra que eu falei? A gente tem os templates. A gente pode utilizar os templates que já existem aqui na ferramenta. Eu tenho de uma aplicação Fiore, onde você tem uma barra de navegação de uma collection. E do outro lado, você tem uma view de detalhes do item que está selecionado. A gente tem também a possibilidade de criar a aplicação UI5 para mobile. E aqui é uma aplicação UI5 básica. Eu vou utilizar aqui o template de Fiore Applications. Aqui é onde a gente tem a parte de conexão de dados. A gente pode utilizar ou o próprio catálogo de serviços que a gente tem dentro de um sistema. Eu não criei uma fonte de dados onde eu posso disponibilizar um catálogo. Mas se eu tivesse uma fonte de dados aqui, eu ia selecionar e ele vai me trazer todos os serviços ou data que tem dentro daquele ambiente. Tenho outras opções aqui. Eu vou utilizar de Service URL, que é aquela que a gente criou agora. É S1. Basicamente, o que eu tenho que colocar é o caminho daquele... Lembra que lá no destination que eu criei tinha só o host, né? Então, eu preciso criar o caminho. Aí já dá para ver que ele conseguiu conectar no ambiente e trouxe já as collections. Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu tenho já a customização do aplicativo. Então, eu tenho já uma porção de campos já pré-definidos dentro do meu template, onde eu vou digitar aqui os labels e vou selecionar o que eu quero que apareça no aplicativo para depois poder modificar. Eu vou selecionar aqui a collection mais ampla, que já tem até os relacionamentos prontos, mas aí vai depender muito do próprio serviço ou data e como ele foi construído para mostrar e atender aqui ao template. E aqui a parte de display dos dados, eu particularmente não tenho muito critério, eu vou selecionar uma porção de dados aqui só para vocês verem como é que vai aparecer o aplicativo. Não sei se dá para enxergar aí, está bem pequenininho, mas aqui tem o que a gente está selecionando aqui, né? Então, você tem o título do aplicativo... Oi? Dá o zoom no Chrome. Dá o zoom no Chrome. Como que eu faço isso? Contra mais. Contra mais. Beleza. É, ficou muito. Não sei se vai dar para fazer isso aqui. Bom, dá para tentar aí imaginar, né? Aqui eu tenho o número, aqui eu tenho o título, aqui eu tenho um atributo, são os campos que eu estou vendo exatamente nesse ponto, que são esses campos que estão aqui, tá? Então, numeric attribute é o numeric attribute que está escrito aqui, ó. Então, eu vou colocar lá preço, vou colocar... Aqui eu coloquei errado. Colocar currency. E vou colocar aqui o valor. E aqui eu posso colocar outros atributos. Mais para baixo, eu tenho outros campos para selecionar. Então, eu tenho o campo de pesquisas, que ele vai aparecer já no aplicativo. Aqui eu vou colocar detalhes. Vou colocar qualquer coisa aqui, só para vocês visualizarem, tá? Para ficar um pouquinho mais rápido. Unidades. E aí está pronta a aplicação. E aí está pronta a aplicação. Está aqui, vocês vão ver aqui o diretório local, onde você pode inspecionar os arquivos que foram criados. Eu tenho o meu índex aqui dentro e eu estou pronto já para visualizar o aplicativo Consumindo Dados. Tem uma coisa bem interessante, que se você estiver, por exemplo, desenvolvendo uma aplicação, você não precisa ter o serviço propriamente dito. Você pode criar a estrutura de dados em JSON, importar ela para cá e criar o aplicativo baseado nessa fonte de dados e depois o que é interessante usar a parte de mock data. O que está aparecendo aqui? Ele inventou um monte de informações e colocou dentro do aplicativo para eu visualizar. Então, se eu quiser navegar aqui, eu estou visualizando exatamente o código Fiori que foi girado para o aplicativo e ele está inventando aí uma porção de dados sem conectar com o sistema origem. Alguém tem uma pergunta? Aí a gente tem aqui, como eu tinha falado, o QR Code. Se eu quiser visualizar essa aplicação no iPad, por exemplo, eu bato a câmera ali dentro e ele vai me dar a URL já direto para eu acessar, porque vocês veem que a URL é bem grande. Eu tenho os vários codes ali dentro de tradução. Então, se eu quiser testar em outros idiomas, eu posso testar. Eu tenho a parte de orientação. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele já vai visualizar o aplicativo como se eu tivesse invertido. Então, refresh. E aí os vários form factors que você pode trabalhar. Então, se eu quiser trabalhar aqui nesse form factor, eu estou exatamente com a visualização como se eu estivesse trabalhando lá no dispositivo móvel. No form factor menor, ele vai ter toda a navegação já pré-estabelecida. Muito bem. Mas isso é interessante só para eu ir modelando o meu aplicativo. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso executar o aplicativo com a fonte de dados. Então, basta eu clicar aqui no index, run. E agora sim ele vai trazer... Aqui ele está pedindo para mim o sistema de origem, o ES1 que a gente criou lá. Ele está pedindo as minhas credenciais. Legal. Trouxe aí, então, os dados lá do Flight para a gente visualizar efetivamente como é que funciona esse aplicativo. Então, a gente tem aqui os dados direitinho. Como é um template, ele está trazendo uma estrutura de dados já meio que pré-definida. Mas se eu quiser alterar essa estrutura, eu quero colocar um campo a mais ali dentro. Como é que eu faço, né? Aqui a gente tem mais dados. Eu não coloquei nada aqui em mais dados. Vamos lá voltar para a IDE. Aí eu vou aqui em View. E eu tenho aqui o Detail View. Eu tenho já o código gerado para o aplicativo. Vou pegar aqui no finalzinho. Vou pegar aqui lá dentro daquele iconezinho que tem no último iconezinho e vou colocar um conteúdo ali dentro, tá? Eu já deixei aqui meio que pré-criado. Então, vocês estão vendo aqui o texto 3, label 3, texto 3, label 4, texto 4. Eu coloquei lá o FL Date, que é uma data, né? Então, de onde eu tirei isso? Daqui do model. O model tem aqui toda a estrutura de dados que eu tenho disponíveis para o Details. E aí eu busquei aqui um campo a mais que eu vou disponibilizar lá na tela. Eu gravo isso. Ele deu algum erro de JavaScript aqui. Eu vou precisar visualizar o JavaScript para ver o que aconteceu. Então, ele tem aqui toda a integração com o JavaScript. Então, eu consigo executar as alterações dentro da View e olhar o que está acontecendo com a View tudo em uma única ferramenta e tudo integrado. Conforme eu vou gravando, aplica o código HTML, o código JSON, todo o JavaScript que eu vou mexendo, eu vou salvando aqui, vou testando e vou visualizando dentro da própria ferramenta. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Eu fiz alguma coisa errada, como eu não adicionei um texto aqui. Ele tem que gerar o índice certinho. Texto. Dez. Sim. Não, não. Esse dez aqui é do três, né? É nove, dez, onze e doze. É a segunda linha do dez. Doze. Na linha de baixo. Não, mas eu corto a linha de baixo. Aqui? Esse é dez, dez, onze, onze, doze e doze. Fechado. Tá? Aí está lá o FLDate que a gente adicionou agora há pouco. Legal? O que mais que a gente tem interessante aqui? A gente tem também... Eu tenho o Layout Editor. E Layout Editor é exatamente aquilo que a gente vê lá quando a gente está criando via template, como é que a aplicação vai ser visualmente falando. Então aqui eu posso arrastar e soltar, eu tenho vários componentes de tela, né? Eu vou arrastar e soltar aqui dentro e eu vou visualizando como é que ela vai ficar. Depois eu posso voltar lá no código, fazer outras alterações, gravar e visualizar como que funciona. Por enquanto, esse feature de Layout é um feature novo, ele não está funcionando 100%. Eu não consigo, por exemplo, arrastar aqui o label e soltar. Ele não está jogando no meio aqui, ele não coloca dentro do sub-item, tá? Ele tem alguns defeitinhos. Mas se eu jogar ali o label e dar um nome para ele dentro do atributo aqui dentro... Vamos lá, colocar aqui o Carrier ID, gravar. Ele já apareceu aqui, está vendo? Se eu quiser jogar isso daí lá para dentro de baixo, dar a estrutura lá dos detalhes, eu só pego o HTML que ele... O XML que ele gerou e jogo lá para baixo e ele vai acertar. Isso daí o pessoal está ajeitando, conforme o produto vai evoluindo, isso daí vai ficar mais enriquecido com novas features. E outra coisa interessante também é que eu consigo pegar o aplicativo... Então, a gente tem aqui ferramentas... Ah, não está nessa versão que tem na minha máquina, não tem essa integração. Se eu estivesse lá na nuvem, eu poderia entrar lá no aplicativo e publicar diretamente na nuvem, tá? Então, ele já tem a integração diretamente com o HANA Cloud Platform. Eu consigo editar o aplicativo lá, visualizar o resultado final, e ir mexendo no aplicativo e a hora que eu estiver pronto para entrar ao vivo com o aplicativo, eu publico o aplicativo e ele se torna parte da ferramenta. Qual é o runtime dele? O runtime do? Não, qual é o servidor? Onde que a application serve ele está fazendo? Então, esse que você está vendo aqui, ele está instalado na minha máquina. Não, ele é um cenário produtivo. Imagina que você vai jogar uma produção. Então, ele está lá no HANA Cloud Platform, ele está dentro do... On-premise ainda não tem, vai sair, on-premise, vai sair dentro do XS Engine. É que acho que você não estava aqui no começo. Deixa eu só pegar aqui a apresentação. Oi? Está no Node aí dentro? Não, não, ele tem um runtime próprio aqui dentro na minha máquina, ele está rodando dentro do Orion. Deixa eu só jogar aqui para vocês. É isso aqui, tá? Então, quando a gente tiver... Aqui o XS Engine tem um asterisco justamente porque ainda não tem disponível nele. Então, esse é on-premise. E no Cloud Platform ele vai rodar em cima do Orion. Essa é a ferramenta IDE. Pode falar. Essa é a ferramenta do HANA e do HANA o que fizer. Então, o Cloud ou do HANA. Isso. Por exemplo, se eu quiser colocar ele no Cloud Fiori, se eu quiser colocar ele no Gateway, eu não suporto. Não, não, é assim... É, o deploy diretamente no Gateway. É, só um exemplo. Não teria. Ele tem, ele tem. Ele tem. O publish dele funciona também, vai funcionar. Isso daí é um feature que está previsto. para ser implementado. É da mesma forma que você publica ele lá no HANA, vai publicar também lá no sistema BAP. A gente viu ali que tem como importar o aplicativo de um sistema BAP. Ele também tem a volta para... O que importar ele no IDE de volta é colocar lá em... No IDE que você fala do Eclipse? Pode, né? Aqui a gente tem... Então, qualquer UI5, onde roda o UI5 vai rodar esse paraíso? A BAP, HANA, HTTP, qualquer um... O IDE? A IDE depende do Orion. Depende do Orion. Se não tem o Orion, eu não tenho a IDE. É, né? Aí o aplicativo independe de onde você vai rodar ele. Você está gerando um código HTML5, né? Feito com o SAP UI5. E você consegue publicar isso daí em qualquer servidor que roda o UI5. Cara, o Orion é... O Orion, na minha máquina, ele é stand-alone, tá? O Orion é isso aqui, ó. Se você for visualizar... Desculpa. É isso aqui, tá? Não é Node, cara. Ele roda em cima da... É uma instalação do Eclipse, tá? É como se fosse um OSGI. Tá? Ele é como se fosse um web service. Um Apache, um web server. Tá? E aí aqui a gente está falando, né? Eu tenho o import aqui do ABAP repository. Eu vou ter também o export para ele instalar lá no sistema. Tá? Pode falar. Então, o emulador de Android, você teria que rodar ele dentro de um aplicativo no Córdoba, né? O que você tem aqui é só o código HTML. Então, para você embarcar isso dentro de um aplicativo, você precisaria do Córdoba. O que você pode fazer para testar no Android, é igual a gente mostrou aqui, né? Você tem aquele QR Code que tem ali em cima. Bate o scan do QR Code no teu Android, desde que ele esteja na mesma rede, né? Aqui eu estou abrindo no localhost. Ele vai gerar uma URL de localhost. Mas se eu quiser testar isso no Android, eu poderia bater a URL ali dentro. Ele vai carregar dentro do browser e vai mostrar o aplicativo. Tá? Você estava dando ideia local e você conectou no S1 remoto, né? A aplicação não reclama da origem do status? Não, não reclama. Não reclama. No caso do HANA Cloud Platform, por exemplo, ele está lá na nuvem, né? Como é que funciona a nuvem conectada com o sistema... A origem do sistema é um serviço adata que está lá on-premise, né? Você tem um conector que você tem que configurar lá na DMZ do cliente, conectada da DMZ à nuvem da SAP. E aí o sistema que você vai criar aqui é um sistema que aponta para a conexão do cliente que está na nuvem. E essa conexão do cliente que está na nuvem, ele já está dentro de um túnel que chega até o servidor que está na DMZ e o DMZ retorna lá para o gateway. Então, essa conexão, no final, quando a aplicação está hospedada lá na nuvem, o destination que está criado lá é um destination da nuvem. E aí a resolução entre... a tradução entre esse endereço da nuvem e o endereço do cliente é feita pela plataforma mesmo. Pelo client mesmo. Pelo connector. Pode, pode, porque vocês viram ali que a aplicação está definida para um destination, né? Então, quando a gente vê aqui no model... Está vendo que ele está chamando aqui o destination? Dá para ver aqui como é que ele faz? Ele chama... ele está abstraindo aqui, ó. ES1, né? Então, ele está chamando... o host que ele está chamando é o próprio servidor onde está hospedado o Orion. E aí ele tem um mapeamento entre esse cara aqui e o servidor de destino mesmo. Então, quando ele bate nessa URL, ele vai trazer o sistema para você. Se você quer alterar esse sistema, aí você altera aqui na denominação do sistema. Então, você cria outro destination chamado ES2, você vem aqui e coloca 2 e ele vai bater em outro servidor. Isso se tiver na nuvem. Se tiver on-premise, ou seja, quiser pegar e exportar esse projeto inteiro aqui. Integrado via Git ou então baixar o arquivo mesmo, né? Aqui eu tenho como exportar o arquivo desse projeto para a minha máquina. Aí ele gera aqui um zip. Aí eu posso importar esse zip em qualquer outro lugar que contém toda a definição do que tem aqui no projeto. Aí eu vou lá e eu vou alterar aqui a URL. Em vez de eu usar toda essa URL complexa aqui, eu vou colocar a URL do servidor do Gateway mesmo. Ok? Perguntas, pessoal? Gostaram? Legal? Legal? Bem legal, né? Dá para fazer muita coisa com isso daqui. Então, isso vai virar, isso vai virar, vai ter uma convergência, né? Quando a gente fala aqui, ó. Todas as ferramentas que a gente tem aqui, que a gente estava falando, App Builder, o próprio Fiori Toolkit, os aplicativos que são baseados em Eclipse, e a ferramenta da onde ele derivou, da onde surgiu o WebDE, que é o River, né? Então, e tudo isso vai estar dentro do Access Engine. Então, a hora que você tiver o Access Engine com o WebDE, você vai poder fazer tudo isso daqui dentro lá do próprio HANA. Tá? Você publica lá, ele já publica dentro do Fiori Launchpad ou você tem que fazer manualmente ainda? Do Fiori, não, do Fiori Launchpad não. Do Fiori Launchpad ele vai criar só o aplicativo, aí toda a parte de configuração técnica, os perfis, a LPD Custy lá que você vai ter que entrar, criar o catálogo, jogar o aplicativo lá dentro, a tile. Todas essas coisas tem que ser feitas... Ele é só, só mexe com a UI, tá? Com a User Interface. E essa é a, como eu estava falando aqui, isso daqui é o direcionamento da SAP, é começar a trabalhar em cima dessa ferramenta para tudo que a gente tiver de desenvolvimento de User Interface, utilizar essa ferramenta aqui. Isso é uma ferramenta mais para o desenvolvedor fazer a resposta do aplicativo, nem tanto para o seu servidor aonde vai rodar o aplicativo, mas... Como é que é a licença disso? A licença da versão que você tem na nuvem, ela é uma versão que ela é licenciada para cada 5 usuários, 5 giga, são 59 euros, tá? E aí, assim, a questão de... Isso é uma questão de pricing que o pessoal vai ainda mexer, isso pode estar sujeito de alterações, isso daí pode ser, inclusive, para o Brasil pode ser uma outra precificação. Mas esse é o valor que eu tenho, que foi passado para mim pelo pessoal de produto, tá? Então, o que é isso daí? Pode falar. Você ia ser isso da ideia? Só disso daqui. Se você vai complicar e rodar lá no próprio HCP, você não tem capacidade de ciência também. Então, a licença do HCP também contempla essa ferramenta. Não, senhor Diva. Vai além desse valor que você falou, Diva. Porque, pelo menos, você vai rodar isso em cima de um servidor que tem... Isso, o que tem dentro da licença do HCP, ele já inclui aqui o WebDE, né? Quando incorporar, quando ela for incorporada à ferramenta do XS Engine, aí está na licença do XS Engine, tá? Se você quiser usar só a ferramenta na nuvem, tem esse preço. Por quê? É a mesma coisa, você tem lá um repositório, a SAP vai ter que armazenar os seus projetos, tem 5 gigas lá para você armazenar de aplicativos. Para 5 desenvolvedores é bastante coisa, né? Ainda mais falando de um aplicativo Fiori que não consome quase nada de recurso. Legal? Bom, acho que é isso que eu tinha para falar hoje. A gente não vai conseguir falar de roadmap, infelizmente. Então, eu tenho um slide de roadmap do WebDE, que acho que dá tempo de a gente falar, tem mais 10 minutos. Basicamente, um monte de melhoria, tá? Melhoria na parte do Code Inspector, tem o What You Seas, What You Get, vai melhorar. Hoje, o próprio template que tem disponível na ferramenta tem tela que não edita, né? Que eu não consigo visualizar no Layout Editor. Essas coisas eles vão arrumar, eles vão começar a fazer a integração com o Analytics. Você começa a perceber que essa é a ferramenta que vai ser usada, por exemplo, para você fazer o seu cockpit, fazer aquelas aplicações analíticas que você vai colocar dentro do Launchpad, né? E juntar com outras informações. A parte de Local Installation, que é o que eu mostrei hoje, ainda é trial, então está previsto também uma versão que você vai poder usar na sua máquina. A integração com o HCI, você vai poder consumir serviços que não o data, é isso? A integração com o HCI, exatamente, serviços não o data, né? Ou seja, a gente vai poder consumir serviços... É, não. RFC? Sabe ou não sabe? Então, RFC sim, mas RFC sempre vai ser via serviço, serviço o data, tá? O que a gente está falando aqui é de serviços REST e SOAP. É óbvio que se você vai fazer a integração via HCI, você vai ter o serviço o data do lado de cá e do outro lado lá você vai poder consumir o que você quiser, né? O que você quiser não, né? Tem algumas limitações. Mas vamos lá. Então, basicamente é isso, eu já falei da parte de RAN Access. Ah, tem uma parte interessante que é a parte de integração com o Capsule, né? Então, a hora que você tiver já a possibilidade de criar o aplicativo está pronto. Se você quiser embarcar ele dentro do Capsule, você vai poder. Se você quiser embarcar dentro do Capsule, já integrar isso com o SMP também, tá? É previsto isso tudo. Tem também, essa mesma ferramenta não vai estar disponível só no HANA Cloud Platform, é via o que a gente tem de nuvem, só a parte de nuvem HANA, né? A gente tem até entrando agora, está saindo de ramp-up a versão do HANA Cloud Platform Mobile Services, que é a plataforma SAP, é licenciada no modelo de Software as a Service. E ali dentro vai constar também a mesma ferramenta para você poder criar seus aplicativos. Então, dentro da ferramenta, do ferramental que a gente tem disponível lá dentro do SMP on Cloud, né? Que é a versão 9HCP-MS, ele vai ter essa ferramenta também incluída. Legal? Acho que não tem muito mais para falar, eu queria falar mais de SMP, mas não vai dar tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.